Boa noite e a paz do Senhor, hoje é dia 13, 13 de julho de 2020, estamos aqui para trazer uma breve palavra para os nossos corações, antes de eu trabalhar, ainda vou trabalhar um pouco agora, aqui em casa mesmo, mas antes de trabalharmos, nós vamos estar trazendo uma singela palavra para os nossos corações, que se encontra no primeiro livro dos reis de Israel, primeiro livro dos reis de Israel, no capítulo de número 21, eu vou ler apenas alguns versículos, pois a passagem é muito grande, sucedeu depois dessas coisas, tendo Nabote, o Jezreelita, uma vinha que em Jezreel estava junto ao palácio de Acabe, rei de São Maria, que Acabe falou a Nabote, dizendo, dai-me a tua vinha, para que me sirva de horta, pois está vizinha ao pé da minha casa, e te darei por ela outra vinha melhor do que ela, ou, se te parecer bem aos teus olhos, dar-te-ei a sua valia em dinheiro, porém, Nabote disse a Acabe, guarda-me o Senhor de que eu te dê a herança de meus pais, guarda-me que eu te dê a herança de meu pai, então Acabe veio desgostoso e indignado à sua casa, por causa da palavra de Nabote, o Jezreelita, que falava, dizendo, não te darei a herança de meus pais, e deitou-se na sua cama, e voltou o rosto, e não comeu pão, porém, vindo a ele, Jezabel, sua mulher, disse-lhes, que há que está tão desgostoso o teu espírito, e não comes pão, e ele lhe disse, porque falei Nabote, o Jezreelita, e lhe disse, dai-me a tua vinha por dinheiro, aí ele contou tudo, vou adiantar para o vídeo não ficar longo, meus amados, eu estava observando esse texto sagrado, e me fez lembrar, me fez lembrar, do início de tudo, no início da criação, os primeiros descendentes de Adão e de Eva, me fez lembrar, lá no livro de Gênesis, o início de tudo, quando Caim matou Abel, a Bíblia diz que Caim assassinou o seu irmão Abel, foi o primeiro homicídio da humanidade, todos conhecem essa história, e ele matou pelo motivo de inveja, simplesmente, porque ele teve inveja da oferta do seu irmão, pois a oferta do seu irmão, Abel, agradou a Deus, e a sua oferta, a oferta de Caim, não agradou a Deus, então, nós observamos, que a inveja, falando da humanidade, da raça humana, ela é desde o princípio, eu já ouvi alguns pastores, eu peço até desculpa aqui, e não concordar com a maioria deles, de falar, que nada, que negócio de inveja, que a gente tem Deus, não, inveja é um problema que existe, e precisa ser combatido, através de oração, através da palavra de Deus, e através de fecharmos as brechas, precisamos sim fechar a brecha, quanto a inveja, a Bíblia diz que Caim, ele simplesmente se indignou, ele ficou furioso, porque a sua oferta, não agradou a Deus, hoje não é diferente, tem pessoas, que estão querendo matar o sonho das outras pessoas, tem pessoas, que estão querendo destruir o casamento de outras pessoas, destruir a empresa, o comércio, destruir a felicidade, destruir a família de outras pessoas, porque, simplesmente porque é infeliz, simplesmente porque, ela não é feliz na vida sentimental, e quer que a pessoa seja feliz, é claro que tem suas exceções, nem todas as pessoas que não estão bem hoje, na vida sentimental, não está com esse sentimento de inveja, mas na sua grande parte, nós encontramos aqui um texto sagrado, que, esse homem chamado Caim, ele foi, matou o seu próprio irmão, irmão de sangue, não só foi o primeiro homicídio da humanidade, mas foi um homicídio terrível, um homicídio, é, de uma maneira da pior classe possível, que os especialistas, no dia de hoje, né, eles poderiam dizer que foi um crime, assim, é, esqueci o nome do crime, mas a gente vê na televisão sempre falando, amém? Então, observe, voltando para o texto sagrado, nós encontramos, aqui no texto sagrado, um homem que tinha tudo, um rei, tinha fama, tinha riquezas, tinha luxo, tinha bens materiais, tinha palácio, morava dentro de um palácio, ele era rei em Israel, e ele tinha condições financeiras em toda a Samaria, ele tinha as mulheres que ele quisesse, ele era casado com Jezabel, ele tinha fazenda, ele tinha a vinha que ele quisesse, a roça que ele quisesse, ele tinha a casa da beira da praia, se fosse no dia de hoje, aonde ele quisesse, ele tinha uma cobertura, em qualquer orla do mundo que ele quisesse, mas, esse rei chamado Acabe, ele simplesmente, pelo único fato, de o seu vizinho, ter uma propriedade, ter uma vinha, ao lado da sua casa, ele ficou indignado, e teve um sentimento de inveja terrível, um sentimento de inveja, do inferno, do inferno, e quis tirar a alegria, a paz, daquele homem chamado Nabote, e ele não só quis tirar o que Nabote tinha, mas tirou até a vida de Nabote, através da sua esposa, Jezabel, rápidas palavras, nessa noite eu quero dizer, que eu e que você precisamos da cobertura espiritual de Deus, por isso que o salmista, ele já sabia do que nós iríamos passar, porque ele próprio, o próprio salmista passou, enfrentou a inveja, enfrentou a fúria de Satanás, contra a sua vida, e ele disse, que nenhum mal te sucederá, e nem praga alguma chegará à sua tenda, então, nós precisamos estar cobertos pelo poder de Deus, nós precisamos estar alicerçados na rocha que é Cristo, precisamos estar debaixo de oração, por isso que eu criei esse canal do Youtube, pra estar orando diariamente pela sua família, orando pela sua vida, orando pelos seus filhos, pelos seus netos, pelo seu casamento, orando pela sua empresa, orando pra Deus curar a sua vida espiritual, física, material, pra Deus arrancar as doenças, arrancar as enfermidades, pra Deus repreender a inveja dentro do seu trabalho, repreender a inveja dentro da igreja, onde você congrega, na vizinhança onde você mora, o Senhor manda te dizer nesta noite, você precisa de uma cobertura espiritual, por isso que o salmista diz mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido, por quê? Porque o Senhor já deu ordem aos teus anjos, ao teu respeito, peça a Deus que os anjos dele guardem a sua casa, peça a Deus pra guardar os seus filhos, peça a Deus pra guardar a sua saúde, pra te livrar, do olho grande, pra te livrar, do olho de seca, pimenteira, do olho maligno, do olho que faz com que as pessoas que estão prosperando, que as pessoas que estão bem de uma hora pra outra, parece que passa um furacão, um furacão, está aqui, o simples fato de Acabe ter um vizinho que tinha uma vinha, ele poderia ter todas as vinhas, ele mesmo falou no texto, que compraria em qualquer local do mundo, uma vinha maior pra ele, mas tem pessoas que é assim, ele tem condições, ele tem uma esposa, mas que é esposa dos outros, tem um esposo, mas que é o esposo dos outros, tem pessoas que tem uma empresa, mas não está satisfeito com a empresa que ele tem, mas ele quer passar por cima dos outros, quer destruir a outra empresa, ele quer devastar todas as coisas pra ele ficar por cima, tem pessoas que invejam até o seu sorriso, você sabia que tem pessoas que invejam seu sorriso, tem pessoas que invejam sua alegria, a paz que você tem de espírito, tem pessoa que inveja seu esposo, tem pessoa que inveja seu casamento, tem pessoa que inveja sua esposa, seus filhos, até a maneira que você se veste, até a maneira que você se calça, até a maneira que você anda, tem pessoas que invejam seu carro, que invejam a sua moto, que invejam tudo o que Deus te deu, mas eu quero te dizer, nesta noite aqui é tarde, nos diz o Senhor, porque eu sou Deus, serei exaltado, sobre a terra serei exaltado, sobre todas as nações, o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio e Deus já deu a sua vitória, em nome do Senhor Jesus, a palavra de Deus diz que nem mortandade que assola o meio dia chegará a nossa casa, nossas vidas, nossas famílias, meia noite é uma hora muito perigosa, por isso que meia noite as pessoas que são invejosas, as pessoas que querem destruir as famílias, que querem causar acidentes, que querem destruir lares, que querem destruir empresas, que querem destruir a felicidade das pessoas, as pessoas que são usadas pelo diabo, porque está escrito lá no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o evangelista João, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão não vem senão a roubar, a matar e a destruir, Satanás quer roubar sua alegria, quer matar sua paz, quer matar aquilo que você conquistou, quer destruir tudo aquilo que você conquistou até no dia de hoje, mas eu repreendo em nome do Senhor Jesus Cristo, que o diabo não vai destruir aquilo que Deus te deu, está escrito meus amados, que o Senhor Jesus veio para desfazer as obras do diabo lá em 1 João, o Senhor Jesus nesta noite, está quebrando toda inveja contra a sua vida, está quebrando toda palavra de maldição, toda obra do inferno contra a sua vida, todo espírito maligno já caiu por terra, eu estou sentindo fogo aqui, eu não ia nem gravar esse vídeo que eu vou trabalhar agora até umas horas, mas eu precisava fazer esse vídeo, porque acabe, ele disse, olha Nabote, me dá sua vinha, Nabote ele disse, olha, a minha vinha eu não dou, a minha vinha eu não vendo, e a minha vinha eu não empresto, a minha vinha, em outras palavras, ele disse, herança de meu pai, contra as pessoas, Deus deu tudo na mão da pessoa, e a pessoa está jogando fora aquilo que Deus deu, Deus te deu um ministério, é você que está jogando fora a sua vinha, a sua herança, você que Deus te deu um chamado através do louvor, através da ministração da palavra, ou do ensinamento da palavra, Deus te deu um ministério de intercessão, Deus te deu uma obra para você fazer, um trabalho social, um trabalho beneficente, Deus te deu algo para você fazer com casais, ou então um orfanato, um hospital, um presídio, Deus te deu algo para você fazer, um ministério de evangelização, Deus te deu algo para você fazer, na sociedade que você mora, e você talvez está pegando aquilo que Deus te deu, você está pegando a sua vinha, está jogando fora, o seu casamento, não jogue fora, lute pelo seu marido, lute pela sua esposa, lute pelos seus filhos, lute pelos seus bens materiais, não é que você se apegue a nada material, mas não deixe o diabo destruir aquilo que você conquistou, lute contra o diabo, contra os demônios, lute contra a inveja, lute contra as fragas, contra as maldições, as maldições hereditárias, as maldições herdadas, adquiridas, lançadas, mandadas, lute contra toda a obra do inferno, que estão sendo levantadas, contra a sua vida, e contra a sua família, é você mesmo, que de uns dias para cá, tudo deu errado, é você mesmo que está sofrendo, é você mesmo que está padecendo, essa situação dentro do seu lar, é com você que eu falo nessa noite, Acabe, ele queria a vinha de Nabote, mas Nabote disse, eu não dou a minha vinha, a minha vinha eu não vendo, porque a minha vinha é uma herança, você que tem uma herança espiritual, você cuide da herança que Deus te deu, você que tem uma herança ministerial, não entregue seu ministério, não faça como as pessoas, não cuida daquilo que Deus deu, e para encerrar esta palavra, a Bíblia diz, que pelo simples fato de ele morar junto do rei, o rei tinha tudo irmãos, o rei tinha riquezas, morava dentro de um palácio, ele tinha tudo o que ele quisesse, mas ele quis justamente o do seu vizinho, que inveja, que espírito miserável, rapaz, que espírito, que sentimento terrível, tem pessoas que assim, ele pode ter o carro que ele quisesse, mas ele não quer, ele quer ter o seu, só para tomar o que é seu, ele poderia ter o terreno que ele quisesse, a casa, na praia, a casa, não sabe, onde ele quisesse, a fazenda, a roça que ele quisesse, mas não, ele quer a sua, quer o seu marido, quer a sua esposa, mas Deus me chamou com uma roça, roça profética desta nação, para quebrar pelo poder de Deus nesta noite, é meia-noite e você vai estar recebendo a oração da fé, mas diz o texto sagrado, que Acabe, ele ficou desgostoso, irmão, tem pessoas que ele, olha, Acabe ficou depressivo, passou a fome de Acabe, não mais teve fome, não mais comeu, ele passou fome, até a fome de Acabe passou, porque ele, porque da inveja de Acabe, tem pessoas que é assim, ele fica depressivo, mas a depressão dele é porque ele não conquistou o que você tem, ele está lutando para ter o que você tem, não conquistou, tem pessoas que fica sem comer, sem dormir, fica com insônia, é, aqui o texto, diz o texto, que a esposa de Acabe, Jezabel, disse, meu marido, o que é que você está triste, por que você não come, Acabe, por que você deixou de comer, Acabe, qual foi o caso, Acabe, o que tirou seu sono, Acabe, aí Acabe disse, foi porque eu queria comprar a vinha do meu vizinho, na bote, mas ele disse que não vende a vinha, aí Jezabel, filha do inferno, filha do diabo, ela disse, deixe comigo, aí matou o camarada, pegou dois testemunhos a falso, por isso que a Bíblia diz, não darás falso testemunho, esses que deram falso testemunho naquele grande dia, o Senhor vai requerer deles, porque Acabe morreu, mas não entregou a sua esperança, Acabe foi fiel, a Bíblia diz, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida, meu Deus, eu queria pregar muito mais, eu queria falar muito mais, mas é porque eu vou trabalhar agora, mas tem muita coisa aqui nesse texto sagrado, mas deixa para amanhã, amanhã eu vou gravar mais um vídeo, mas diz o texto sagrado, que Jezabel pegou dois homens, pagou aqueles homens, e fez com que ele testemunhasse contra a vida de Nabote, dizendo que Nabote tinha braço em armado contra o rei e contra Deus, aí foram, mataram Acabe, ou mataram, desculpe, Nabote, que morte terrível, morreu apedrejado, esse homem morreu, mas ele não vendeu a sua herança, ele não desfez daquilo que Deus deu a ele, e você, você vai estar cedendo a ameaça de Satanás, você vai estar dando lugar ao diabo, a Bíblia diz, não deslugar ao diabo, não desista do seu lar, não desista da sua família, seu filho que estava usando droga até hoje, eu profetizo que a partir de hoje ele vai ter nojo das drogas, porque eu tenho nojo das drogas, eu fui um dos que mais usou drogas, aqui nessa cidade de Valença, e no estado da Bahia, eu era tido como psicopata, mas graças a Deus que a Bíblia diz no livro do profeta Isaías, que dos nossos pecados, o Senhor não se lembra mais, que Deus te abençoe, em nome do Senhor Jesus, lembre-se que o primeiro homicídio da Bíblia, da humanidade, está registrado lá em Gênesis, no início, que foi os descendentes de Adão e Eva, que Caim matou Abel, que Deus te livre da inveja, que Deus nos livre da inveja, que Deus nos livre de toda oração contrária, que Deus nos brinde, assim como ele brindou o jardim do Éder, ele colocou ali o anjo com a espada, inframada ali, inframada, está escrito que foi a espada, inframada, não foi desembaiada, foi inframada, uma espada, inframada, a minha tradução, está um anjo com a espada inframada, que o anjo do Senhor esteja aqui na minha porta, esteja aqui no fundo da casa onde eu moro, embaixo, em cima, todos os lugares aonde eu for, que você for, que você estiver, que Deus esteja na sua frente, que os anjos do Senhor estejam te protegendo. compartilhe esse vídeo nas redes sociais, mande para, no mínimo, 20 pessoas que você conhece, no mínimo. Nós estamos iniciando agora o nosso canal, deixe seu gostei, para que a gente possa continuar fazendo nossos vídeos, deixe seu pedido de oração, nós oramos diariamente pela sua vida, e você que não me conhece, meu nome é pastor Marcelo Batista, eu sou aqui da igreja Semana da Palavra, no município de Valença, Bahia, que Deus te abençoe. Pega o seu copo com água, nós vamos orar e apresentar esse copo com água, e você vai ingerir esta água, ou vai beber essa água, ou vai colocar no almoço ou no banho. Você vai até ungir essa pessoa que está enfermo, e Deus vai arrancar o mal, talvez entrou mal na sua vida, através de uma inveja. Mas a Bíblia diz que se pôs o filho, vos libertar, verdadeiramente sereis livre, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Meu Deus e meu Pai, em o nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai, nós te apresentamos essa pessoa que assiste a esse vídeo, a pessoa, meu Deus, que é inscrito nesse canal do meu YouTube, nós te apresentamos a cada pedido, meu Pai, daí, meu Pai, nos comentários, meu Deus, cada pessoa, meu Pai, que está agora, meu Deus, orando conosco, e que está cramando conosco, meu Pai, eu te apresento o lar desta pessoa, eu te apresento, meu Deus, o casamento desta pessoa, os filhos, meu Pai, eu te apresento, meu Deus, também, meu Pai, os netos, meu Pai, eu te apresento as finanças, o emprego, eu te apresento, meu Deus, a empresa, o comércio, a guia desta pessoa, meu Pai, eu te apresento, meu Deus, os caminhos desta pessoa, a saúde dela, a saúde dele, meu Pai, repreende agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda inveja, todo olho grande, toda praga, que lançaram dentro desta casa, dentro desse casamento, na vida sentimental, profissional, ministerial, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo agora, Satanás, pega tuas patas imundas, pega tudo que é seu, pega todo o mal, e sai de dentro desse quarto, sai de dentro desta casa, sai de dentro dessa família, sai da saúde dele, sai da saúde dela, sai, em nome do Senhor Jesus Cristo, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, sai agora do corpo dessa pessoa, sai as dores de cabeça, as dores na garganta, as dores no pescoço, na nuca, espírito de enfermidade, espírito de doença nas veias, espírito de enfermidade que se alojou no pulmão dessa pessoa, esse espírito de doença que está alojado, no útero desta mulher, esse inchaço, essa úlcera, em nome do Senhor Jesus Cristo, pega tua bagagem, Satanás, os demônios, pega tudo que é teu, e solta esse corpo, sai agora dos rins dele, sai agora espírito de doença, espírito de dor, espírito de enfermidade, todo inchaço, toda bactéria, toda inflamação, em nome do Senhor Jesus Cristo, o câncer desaparece, o espírito que está causando os nódulos, em nome do Senhor Jesus Cristo, que as bactérias sumam desse corpo, que as enfermidades desapareçam, que as dores sumam desse corpo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda aveia que está entupida, desentope agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu digo agora, Espírito Santo, desentope esta aveia, Espírito Santo, desentope agora esta aveia, em nome do Senhor Jesus, espírito do infarto, espírito do derrame, a trombose, todo espírito do inferno agora, toda doença, desde a planta dos pés até o alto da cabeça, em nome de Jesus, de Jesus, sai, sai, em nome de Jesus, receba de Deus o seu milagre, meu Deus, eu abençoo essa água, eu consagro e santifico esse copo com água, meu Deus, em nome do Senhor Jesus, que aonde chegar a gota desta água, que chegue a cura, que chegue a libertação, que o mal desapareça, que as macumbas sejam quebradas, que toda feitiçaria, que toda mandiga, que todo olho grande, toda inveja, toda maldição hereditária, herdada, adquirida, lançada, todo mal, em nome de Jesus, seja quebrado, beba com fé, esse copo com água, e compartilhe, mais uma vez eu peço, nós estamos iniciando agora, esse canal do Youtube, apenas 15, 20 dias, estamos igual um bebê de colo, estamos engatilhando, uma vez por semana, nós subimos ao monte, quando eu vou para o monte do Patipe, eu vou para o monte aqui, na Avenida ACM, nós vamos orar pela sua vida, pela sua família, e que Deus te abençoe, não esqueça, 1 Reis, capítulo 21, leia essa palavra, tem muitas coisas aqui para eu falar, mas é porque do tempo, lembre que a inveja é bíblico, tem pessoas que dizem que nada, não acredito, não acredito, por isso que a vida dele está toda desgraçada, desse jeito, miserável, é porque ele não acredita, ele está dentro da igreja, mas não acredita na Bíblia, no que está escrito na Bíblia, o próprio Deus, Deus, o próprio Deus, ele foi vítima de uma inveja, mas isso aí eu vou deixar para outro assunto, Satanás, Deus não criou o diabo, não criou Satanás, não criou demônios, Deus criou anjos, anjos de luz, Lúcifer, ele se tornou Satanás, enganador, destruidor, adversário, o diabo, mas Deus não criou o mal, Deus criou todas as coisas e diz ele que todas as coisas que ele criou foi boa, amém? Eu queria falar mais, mas o tempo no amanhã eu faço outros vídeos para que nós possamos nos alegrar no Espírito, que Deus te abençoe, em nome de Jesus.